Mano, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? É, galera, uma coisa eu posso deixar claro pra vocês. A Microsoft tem mudado muito nos últimos tempos. Esse ano de 2024, pra Microsoft, foi um ano, de fato, de muita mudança de posicionamento, de pensamento, de visão estratégica sobre o negócio. Há um tempo atrás, a Microsoft nem cogitava passar pela cabeça a possibilidade de lançar um jogo dela exclusivo grande, como o próprio Indiana Jones, que vem aí em breve, No Playstation, dentre muitos outros jogos, como agora ela tá fazendo, realmente a Microsoft tá passando por um momento de transição muito drástico. Isso é uma parada que é indiscutível. E uma das questões mais polêmicas que a Microsoft não dá muito braço a torcer, pelo menos ainda, é sobre o Game Pass no Playstation. Há um tempo atrás, muito se falava nisso, dessa possibilidade, teve até uma controvérsia dentro da própria Microsoft mesmo, onde o diretor financeiro da Microsoft veio a público falar sobre a possibilidade do Game Pass no Playstation, no Nintendo, né, como eu até posso mostrar aqui pra vocês, Game Pass no Playstation, Microsoft quer levar o serviço para o console. Tim Stewart, diretor financeiro da companhia, admite ter seus competidores como possíveis novas plataformas. Isso daqui já faz um tempo, foi ano passado, finalzinho do ano passado. Pouco tempo depois, o Phil Spencer veio contrariando o Tim, falou assim, Ah, não é bem assim, nós não temos planos de colocar o Game Pass no Playstation, e isso foi, tipo, pouquíssimo tempo depois. E uma coisa, como eu falei, é fato, de dezembro do ano passado, pra dezembro desse ano, no caso, comecinho agora de novembro, que a gente já tá entrando, a Microsoft mudou muito. Nessa época, o Phil Spencer nem imaginava colocar, por exemplo, o Indiana Jones no Playstation. Como eu falei, muita coisa mudou esse ano, e o que ela acabou de fazer é uma parada realmente muito importante pra esse processo todo de mudança. A Microsoft, como eu já falei pra vocês aqui no canal, a Microsoft dá início a colocar os seus jogos no Playstation Plus. Mas já aconteceu, a Microsoft anuncia a entrada do primeiro jogo dela no catálogo da PS Plus, o que demonstra muito esse novo posicionamento dela. E volta aquela discussão sobre Xbox Game Pass dentro do Playstation. É possível ou não é possível? Gente, a gente tem que ter noção, dois negócios, dois fatores, dois lados dessa vertente. Primeiro, se a Microsoft quer e se a Sony quer. Não adianta a Sony querer e a Microsoft não. Ou, o mais plausível, não adianta a Microsoft querer e a Sony não querer. Uma coisa eu digo pra vocês, se isso um dia acontecer, eu não vou ficar espantado não. Muita coisa já aconteceu no mercado que contrariou completamente a nossa visão de mercado nos últimos tempos. Uma delas é a Microsoft lançar o jogo no Playstation. Cara, isso nunca cogitamos acontecer no passado. Há um tempo atrás, isso era logicamente impossível, mas que se demonstrou ser completamente possível. Tanto que já é realidade. A Sony lançar seus jogos, cara, a Sony permitir tirar um The Last of Us, um Uncharted, um God of War, pra lançar no PC, mesmo que não seja no Day One. Mas ela cogitar e lançar o seu jogo efetivamente em outra plataforma era algo completamente surreal. E aconteceu. Já é realidade a divisão de jogos da Sony no PC, que por si só já é uma plataforma da Microsoft, né? Ela lança seus jogos num sistema operacional da concorrente. Cara, o Windows é da Microsoft. Então, assim, muita coisa aconteceu nos últimos tempos demonstrando que tudo é possível, nada é impossível, incluindo o próprio Xbox Game Pass, como eu já mostrei pra vocês. Até dentro da empresa tem suas controvérsias, um fala, outro fala, mas a realidade é uma só. Esse ano que nós estamos vivendo, 2024, é um ano de mudança de posicionamento da Microsoft. E ela, nitidamente, está se aproximando, sim, da Sony, até chegar ao ponto dela mandar a proposta. E aí, vamos colocar o Game Pass no PlayStation? Eu já tô colocando os jogos aí, lançando, olha só, tá dando resultado. Você não tem gostado? Vamos colocar um Game Pass aí pra você não ter Day One no seu videogame, dona Sony? O Call of Duty que você tanto ama, você vai estourar de vender PlayStation. Só colocar o Game Pass aí na sua plataforma pra você ver o que estoura. Todos esses jogos, eu coloco Day One e o PlayStation tá incluído. Cara, eu sinceramente duvido, eu duvido a Sony recusar essa proposta. Basta a Microsoft continuar fazendo o que ela tá fazendo, insistindo, demonstrando força. Por exemplo, o Xbox tá completamente dominando os servidores de Call of Duty, só da Xbox. Por quê? Porque o Game Pass tá ali. Cara, imagina se o Game Pass estivesse dentro do PlayStation. O tanto de PlayStation que não iria vender, seria um fortíssimo atrativo pra Sony tornar o PS5 um dos videogames, talvez o videogame mais vendido de todos os tempos. E quem ganha com isso é a Microsoft também, porque vai tá vendendo assinatura a rodo dentro do PlayStation. Então as duas tem a ganhar, né? Então realmente, galera, é uma parada muito importante de se comentar aqui. Eu não acho que seja impossível a médio, a longo prazo. E tudo que for acontecendo eu passo pra vocês. Mas o que nós estamos vendo, estamos vivendo nesse ano de 2024, é o início de uma nova era entre Sony e Microsoft, que vai se intensificar ainda mais nos próximos anos. Comenta aí o que vocês acham. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeo, hein? Valeu!